Então, nós fomos convidados pela secretária de educação, Kátia, onde nos apresentou antecipadamente o plano plurianual para que possamos ter conhecimento dos valores disponíveis e também para que nós possamos nos programar sobre as ações durante esses quatro anos. É importante a participação das escolas, porque só quem está dentro da realidade daquela escola é que sabe das eficiências, do que precisa ser feito. É verdade. Eu falo da Escola Lourença, porque eu trabalho lá. É uma escola que foi inaugurada o ano passado, em 2016. E, através desse plano e desses valores, a gente sabe que logo, em breve, teremos a escola equipada, não só a nossa escola, como todas as escolas do município. Além da importância da participação de vocês, as escolas aqui nessa reunião, para passarem para os gestores o que vocês precisam, as necessidades da escola, vocês também estão presentes para entender a real situação econômica, saber no que pode ser gasto, o que pode e o que não pode ser gasto. É. Até porque o dinheiro que vai para a escola é só do PDDE. Então, esse dinheiro a gente tem que prestar conta sobre o consumo e o capital. Então, a gente não pode ultrapassar os valores. Dentro desses valores, com a prestação de conta, onde tem o conselho deliberativo que faz isso na escola. Então, nós não podemos gastar aquilo que queremos, mas sim de acordo com a verba que vem prestando conta. Para cada atividade designada também. Isso, exatamente, para cada atividade designada. O material de consumo tem os valores, o capital outros valores, onde a gente presta conta, e somente esse dinheiro fica liberado para a gente na escola, comprar aquilo que é necessário, de acordo com o conselho. Porque a gente não decide sozinho. A escola, a gente trabalha em unidade, em grupo, e é com as reuniões do conselho que é decidido em atas o que a gente vai fazer com o dinheiro. Eu achei importante convidar os diretores, um responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação, e também representantes da equipe técnica que avalia as ações do plano, para a gente discutir junto as ações que serão desenvolvidas envolvidas no âmbito da educação nesses próximos quatro anos, que é o plano, a lei do plano plurianual. Então, nós projetamos na tela todas as ações que estão previstas e pedimos a opinião dos diretores, desses outros representantes, porque nada melhor do que quem está vivenciando ali na própria unidade escolar, para saber o que a sua escola está precisando. Então, assim, foi uma reunião muito proveitosa. Eu quero agradecer ao prefeito Gustavo Mello por estar nos dando esta oportunidade, porque foi uma sugestão dele de que a gente reunisse com a classe e verificasse o que nós pretendemos para a nossa educação nos próximos quatro anos. Então, todos atenderam aí o nosso chamado. Eu quero agradecer a todos que compareceram à nossa reunião. e traçamos realmente metas que irão beneficiar a nossa educação. Quais foram as metas traçadas, Kátia? E para quais escolas, quais projetos, a quantidade de valores? Os valores especificamente, eu não tenho aqui agora como te passar, mas procuramos verificar quais as escolas que estão necessitando mais de uma reforma. Então, estivemos verificando em loco as escolas e todos os representantes aqui concordaram também que, urgentemente, as que estão mais necessitando de uma reforma é a Escola Maria Júlia e a Escola Adalcida Conceição Rodrigues. Qual escola que precisa de uma quadra? A Escola Lourença. Qual escola que precisa de um mini auditório? A Escola José Inácio Fraga. E, assim, sucessivamente. A gente ouviu todos os representantes e fomos elencando os pontos que nós precisamos melhorar na nossa educação. Além da questão da infraestrutura, como você acabou de falar, quais são as outras vertentes que vocês destinaram? Material, material permanente, mobiliários, bebedouros novos para as escolas, e material didático também, brinquedos pedagógicos para as nossas creches, reformas também para creches. E, sem contar que a gente conta aí com o término daquela creche que estava sendo construída lá na Vila Aeroporto, que ainda está em processo jurídico, mas a gente conta com o término também daquela creche. Cátia, é importante a realização dessas reuniões, dessa discussão, das visitas, como você disse, em loco, em todas as escolas. Através dessas visitas, vocês sabem da necessidade, da deficiência de cada uma delas, para a elaboração desse plano, que prevê já o orçamento para os próximos anos. Sim, é muito importante. É a primeira vez que a gente participa ativamente dessa elaboração do plano. Por que o que ocorre? Ocorrem as audiências públicas. E, nessa audiência, você tem a oportunidade também de opinar. Mas nós resolvemos antecipar essa questão. Nós resolvemos já colocar a nossa vontade, o nosso desejo no plano, antes mesmo das audiências públicas. Eu acho interessante porque, como eu já te disse, nós fizemos a visita em loco, em cada unidade escolar, e, juntamente com diretores, representantes da elaboração do plano, a gente sabe realmente o que é que cada unidade escolar está necessitando. E é por isso que nós nos reunimos para já colocar isso na lei, para, quando chegar na audiência pública, também a gente ter o preparo para os debates. Dizer por que a gente quer tal valor em determinada escola. Então, a gente conhece a realidade.